Fala aí pessoal do YouTube, eu estou de volta e hoje eu trago o Chromecast 3, que é um adaptador de streaming digital desenvolvido pelo Google, que chega a sua terceira geração. Eu vou usar ele, vou configurar e vou falar para vocês algumas modificações que teve desde a sua última versão, que é o 2, que no canal também tem vídeo sobre o Chromecast 2, tem vídeo de perguntas e respostas sobre o Chromecast e tem um vídeo também do primeiro Chromecast que a Google lançou. Esse foi um dos vídeos que mais teve visualização desse canal, já ultrapassa aí um milhão. Eu tô passada, chocada! Então vale a pena conferir, se você não sabe nada sobre o Chromecast, volta lá no primeiro vídeo, depois você vem nesse, olha o vídeo do Chromecast 2 também para ver se não é melhor comprar o 2, se não é melhor comprar o 1. O 1 você só vai encontrar ou no Mercado Livre ou usado pela sua localidade aí no OLX ou algum site desses aí que vende coisa usada. O 2 ele é muito vendido ainda, você vai encontrar em lojas por aí, você vai encontrar no Mercado Livre, vai encontrar em outros sites e o 3 ele, pelo que eu percebi, ele não é tão comum. Por exemplo, aqui no OLX, aqui na minha cidade de uma pessoa, calor desgraçado tá fazendo aqui. Ai que delícia! Eu não consegui achar ele pra comprar por aqui. Tem em algumas lojas, mas o preço é caro pra **** porque o pessoal aqui sangra mesmo com questão tecnologia. Fala um toque aí, se tem algum comerciante aí de uma pessoa que assiste isso, poxa cara, ajuda a gente aí com tecnologia, alguém pega e vende essas coisas mais baratas aqui, porque eu compro na internet porque é mais barato aqui e se vendesse por aqui, eu comprava por aqui e favorecia o comércio local. Vai chorar! Enfim, vamos abrir essa belezinha aqui pra ver o que tem aqui dentro. A caixinha do Chromecast sempre vem nesse padrão, ela é bem parecida, tem algumas observações, tem algumas coisas aqui. Pelo que eu tô vendo, essa versão que eu adquiri aqui, ela veio de fora, por isso que ela tá toda em inglês, ela não tem nenhuma tradução em português aqui, só tem inglês e espanhol. Isso aqui abre por baixo, caixinha bem legal, como sempre. Tá aqui o Chromecast 3, vem numa cor fosca, vem com o mesmo estilo de conexão, possibilita que você conecte ele atrás de alguma TV que esteja muito próxima à parede, assim como o modelo 2. O modelo 1 ele tinha um problema que ele era tipo um pendrive, então se você tem uma TV muito próxima da parede, parede e ficava ruim de instalar ele, né? Abrindo mais a caixinha aqui, vamos ver... Como sempre, a gente tem uma fonte de alimentação, caso a USB da TV não suporte ele, e a gente tem o cabinho aqui pra ligar ele, padrão aí comum, um pequeno manual de instruções. Eu não vou me alongar disso aqui, porque nos outros vídeos que eu fiz, já tem como fazer se isso é bem auto-explicativo. Então eu vou conectar ele na TV, vou usar um tempo e vou falar algumas coisas pra vocês, algumas alterações que tem nesse Chromecast. Então pessoal, passei uma semana usando o Chromecast 3, e minha resposta, se vale a pena ou não comprar, é, vale a pena, portanto que seja o seu primeiro Chromecast e você precise transformar uma TV da sua casa que não é Smart em Smart TV. Se você já possui a versão anterior do Chromecast, não vale a pena você fazer o upgrade, porque as modificações dessa nova versão são mínimas. Uma mudança que eu realmente percebi é que ele trabalha muito melhor numa rede 5G do que a anterior. Eu não sei se o Chromecast 2 que eu tinha estava com algum defeito, porém ele não estava funcionando bem na rede 5G, e eu sempre deixava ele conectado na rede 2G, porque ele funcionava bem melhor. Quando ele estava na 5G, eu precisava ficar reiniciando ele de vez em quando, pra que ele voltasse a funcionar. Esse aqui funciona na rede 5G tranquilamente, então pra mim é a única modificação que eu percebi. Pode ser que o meu aparelho 2, o Chromecast 2, tivesse algum problema, por isso que ele não conectava bem na rede 5G. Então é isso aí pessoal, o vídeo termina por aqui, deixe sua dúvida ou sugestão aí nos comentários, se inscreva no canal pra me ajudar e até o próximo vídeo.